Na hora do final Da noite de Natal Apagam-se as luzes, vão todos dormir Mas o relógio não quer seguir E mesmo no final Da noite de Natal Num só segundo, só de uma vez Sonhas viver o dia todo outra vez E voltas amanhã de Natal Onde todos acordam mais cedo que o normal Onde os pijamas são vestidos de gala E os presentes estão espalhados pela sala Quando chegas ao final Dessa noite de Natal Se pedires num desejo e contares até três Verás que volta a ser Natal Mais uma vez Muito obrigado Feliz Natal a todos Obrigado